Vixe, esse é a pesadinha da cachorrada com Van Ventura A primeira banda gravada dentro do cabaré Com tudo respeito É na batida do Fandango, na batida do Fandango Eu quero ver tanto mundo quebrando na batida do Fandango Na batida do Fandango, quero ver tanto mundo quebrando na batida do Fandango É do Fandango, eu quero ver tanto mundo quebrando na batida do Fandango Na batida do Fandango, eu quero coisa linda, o que é isso, vai Olha o bumbum rebolando, olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando, e a guitarra chorando Olha o bumbum rebolando, me ajuda aí, beck, vai Olha o bumbum rebolando, aê, o calçando Vai, suiga aí Tá vendo? Isso sim é um pisadinho, homem Mas isso é uma cachorrada Bota aquele negocinho com teclado pro povo dançar, vai Vem Olha o bumbum rebolando, olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando, e a guitarra chorando Olha o bumbum rebolando Vai, suiga aí Olha o bumbum rebolando, olha o bumbum rebolando Chora que chora Gente, cadê o pai dessas crianças minhas? Meio vai desligar o teclado aqui, olha Corra Vai pra frente, vai Pera o bacinho Haha